Tava aqui no baile, muito na moral Tava com o DJ do baile, muito tranquilão Chegou uma novinha e disse, tá sensacional Aí eu falei pra ela assim, lá na boneca, boneca, lolau 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 Essa daqui é lançamento, é nova, aqui de São João Lá na boneca, boneca, lolau Lá na boneca, boneca, lolau O LN da mão, da mão, da mão, da mandonia, novinha, pasa mal Tava aqui no baile, muito na moral Tava com o DJ do baile, muito tranquilão Chegou uma novinha e disse, tá sensacional Aí eu falei pra ela assim Lá na boneca, boneca, no lau O LN tá mandando, mandando e a novinha passa mal Lá na boneca, boneca, no lau Essa daqui é lançamento, é nova, aqui de São João Lá na boneca, boneca, no lau O LN tá mandando, mandando e a novinha passa mal Lá na boneca, no lau Lá na boneca, no lau Tava com a novinha passa mal Legenda Adriana Zanotto